O nosso tema de hoje é a arte nossa de cada dia, com o nosso professor querido de artes, Matias Eslin, e nós temos aqui disponível um chat, vocês podem ir fazendo perguntas para ele em algum momento. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas que normalmente a gente recebe, mas depois ele vai conseguir fazer essa leitura e apreciar os comentários que vocês podem enviar para ele. Já pode falar com o povo? A vontade, Matias. A palavra é sua. Boa noite, queridos. Meu nome é Matias. Já me apresento melhor. Eu preparei uma música aqui para começar. O que farei desta noite? O que eu fiz da semana passada? Faltou tempo? Faltou dinheiro? Você me diz. Tive uma ideia. Tenho um sonho, serei feliz. Minhas paredes. O que conto a elas? O que vejo nelas? O que vejo nelas? O que veem em mim? Verão janelas como as delas? Minhas paredes. O que conto a elas? Dos devaneios, sertões sem fim. Serão palavras? Serão traços? Serão cores? Ou eram notas? Que eu já esqueci? Terei o cuidado, todo o cuidado da poesia. Olhar atento de quem procura. Encontro alento. Encontro a cura. Na arte nossa de cada dia. Boa noite, pessoal. Está difícil aqui porque eu não estou vendo ninguém, mas já estou prevenido que é essa mesma situação em que a gente fica. Então, é um grande prazer poder receber esse convite, poder se atender a essa demanda, né? De fazer uma aula aberta, representando, então, a faculdade Rodolfo Steiner, faculdade onde eu dou aula. E acho que a primeira coisa importante para eu dizer é que eu não falo por mim sozinho aqui, nem poderia, né? Eu sou somente um representante de uma grande equipe. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou professor de artes da escola Rodolfo Steiner, né? Dou aula de artes lá e lá somos em oito professores de artes que dão aula no ensino médio, né? E é muito interessante para trazer um pouco a dimensão do que é esse trabalho de artes no ensino médio. Dos cinco dias da semana, tem um dia que não tem aula de artes. E nos outros quatro dias tem uma aula dupla de artes para cada aluno. Então, a gente percebe que isso realmente é uma carga horária bastante extensa, em que esse trabalho se aprofunda bastante. Então, esse para mim, assim, é um ponto que ilustra como as artes são vistas dentro de uma escola Waldorf. Eu também faço parte, esse é um trabalho mais recente, do grupo de professores que conduz a formação em pós-graduação em artes da própria faculdade. E está sendo um trabalho muito maravilhoso, capitaneado pela nossa querida Luciana Betti. E também temos, assim, um grupo muito querido de alunas e estamos aí com muita força enfrentando os desafios da nossa quarentena. E é um pouco sobre esses dois trabalhos, esses aspectos do que é possível se fazer de arte, que eu preparei um pouco em umas imagens, num PowerPoint, que eu daqui a pouco vou pedir para a gente compartilhar, que mostre um pouquinho do que foi possível se fazer nesse tempo, do que está sendo possível trabalhar nesse sentido. Acho que a principal ideia que eu gostaria de trazer, assim, como tema para o trabalho de hoje, cujo título ficou sendo A Arte Nossa de Cada Dia, é a ideia de desmistificar um pouco esse papel que o artista tem dentro de uma comunidade em que ele é uma pessoa distante, é uma pessoa que está lá nos holofotes da mídia, e é uma pessoa que dedica, vamos dizer, a sua vida somente a esse trabalho artístico. E isso, na verdade, coloca todas as outras pessoas como espectadores passivos. E esse, no meu ver, é o grande problema da arte hoje. Eu acho que essa é a função, justamente, de tantas aulas e de tanto trabalho artístico. A ideia é que cada um de nós, cada ser humano, é um artista. E, para defender um pouco essa ideia, eu gostaria de recorrer um pouco à fala que está numa palestra, inclusive, que dá para assistir pelo YouTube, de um banqueiro espanhol chamado Juan Mele. Ele veio para dar uma palestra na Rudolf Steiner em 2017. Então, quem escrever, eu vou escrever o nome dele aqui. E é muito, não sei se dá para ver aqui, depois, acho que não deu para ver, né? Por que não deu para ver? Não consegue ver. Agora sim, Matias. Agora está claro. Enfim, ele coloca, sim, muito interessante, uma linha horizontal e um arco que desce e depois sobe do outro lado. E nesse arco, então, o ponto em que ele toca a linha horizontal seria, vamos dizer, o início da nossa passagem aqui terrena. E o momento em que ele toca de novo é o momento em que isso se encerra. Então, o nascimento e a morte. Cada um desses dois pontos tem uma questão, uma pergunta que sempre permanecerá como dúvida e que nunca poderá ser solucionada. Então, quando a gente nasce, a grande pergunta é, existe algum plano para a nossa vida? Existe alguma meta pré-traçada? E quando a gente, então, deixa a nossa vida, permanece também uma pergunta. Existe algum tipo de consciência, algo que se mantém depois dessa passagem ou isso se perde? E isso, na verdade, é a causa de todas as dúvidas. E isso permanecerá dessa maneira. E essa é a beleza, justamente, desse fato. Então, o que temos entre esses dois marcos é aquilo que a gente pode chamar de concreto. Aquilo que, indiscutivelmente, a gente consegue perceber com os nossos sentidos. E a grande pergunta é, será que a gente é somente isso que a gente pode perceber com os nossos sentidos? E seguindo um pouquinho ainda, dentro da linha que ele propõe nessa palestra, ele coloca assim, por que é que nós, seres humanos, fazemos arte? Por que que nós, depois que, vamos dizer, conquistamos o topo da cadeia alimentar e conseguimos nos impor frente à natureza e ao mundo e fazer com que o mundo seja muito moldado pela nossa própria vontade, pela nossa própria atuação? Por que é que, nesse mundo, a gente se propõe a fazer arte? Qual é o objetivo disso? Qual é a intenção por trás disso? E isso, justamente, não está relacionado com nenhum aspecto de sobrevivência, nenhuma necessidade básica. Por que é que a gente faz uma poesia? Por que é que a gente faz um traço que busca a beleza? Por que é que a gente tenta combinar cores de um jeito que cause uma sensação na gente? Então, essas indagações, elas, justamente, permanecerão sempre dentro do campo do mistério. E aí, é interessante que a gente vê que toda a cultura humana, ela se dá, ela se constrói em cima dessas bases que têm na sua origem esse mistério e que não tem uma relação específica com a necessidade da sobrevivência. Então, é interessante a gente pensar, os animais, eles estão sempre lutando pela sua sobrevivência. As plantas, elas estão sempre se direcionando para a luz e para a água e buscando, nesses gestos, aquilo que ela precisa para sobreviver. Mesmo os minerais, a gente vê que eles são regidos por essa necessidade. Por que é que, para a gente, existe esse outro caminho, esse outro espaço que a gente pode dizer que é um âmbito um pouco mais da liberdade do ser humano? E esse âmbito em que existe essa busca pelo belo é que realmente faz de nós humanos. Esse também é o âmbito da brincadeira. A gente diz que a gente só é humano mesmo quando a gente está brincando. E a gente só consegue mostrar, justamente, o nosso valor dentro dessa ideia da brincadeira. E aí tem, é interessante, depois a gente vai tocar um pouco mais a fundo nessa questão, mas tem pessoas que pesquisam com toda a seriedade a brincadeira das crianças. Tô com alguns livros aqui, posso mostrar depois, mas justamente o Gandhi Piorsky e a Renata Meirelles. São pesquisadores que me encantam justamente por isso. Brincadeira é coisa séria, né? E justamente na infância é que a gente consegue trabalhar o mundo que a gente quer criar. Então, esse é o olhar, a busca do belo, a busca do livre, a busca do verdadeiro, a busca do nosso sentido na nossa existência, ela é toda ela artística. Então, assim, eu tive a oportunidade de ser aluno Waldorf, tive a oportunidade de ter, conviver com arte na família, né? Meus pais, meu pai era artista. E aí, eu olho para uma tela em branco e fico assustado. Eu vou seguindo, viu, Maria do Carmo? Qualquer coisa você me avisa, viu? Se precisar voltar em algum assunto, vai me ajudando aí. Enfim, eu olho para uma tela em branco e fico um pouco assustado com ela. Por quê? Como eu tenho a minha formação dentro das artes plásticas e me dedico a esse trabalho sempre, eu olho para essa tela em branco e falo, nossa, eu acho que eu não estou bom o suficiente ainda para conseguir dar o sentido que essa tela precisa. É quase como se tivesse toda a história da arte me olhando naquele momento. E a coisa fica muito séria, fica realmente uma dificuldade de fazer essa arte com A maiúscula. Então, o fazer me levou a contornar essa seriedade toda das maneiras que foi possível. Então, um papel, uma folha sulfite me parece mais interessante com uma caneta durante uma reunião, é algo que torna esse fazer muito menos burocrático, muito menos severo, cheio de regras, cheio de expectativas. E aí, justamente, aproxima um pouco da brincadeira. Então, é nesse sentido, justamente, que a gente percebe uma, aí sim, uma intenção e algo que surge da prática. E na tentativa de entender isso, é que surgiu, vamos dizer, o tema dessa nossa aula de hoje. Então, na verdade, a gente também tem uma outra ideia que eu acho que eu gostaria de colocar junto a isso, que é a ideia de que essa questão de, por exemplo, todo mundo ter um celular, e nesse celular, a gente tem acesso a todas as informações e tudo vem para a gente de uma maneira pronta e formatada e muito bem, muito bem formatada, muito bonita, muito elegante, muito ágil. Então, nesse recolhimento em que a gente está agora, provavelmente todos nós tivemos que nos policiar em relação ao uso do celular. E muitos de nós nos vimos presos a esse uso, ainda para além da nossa própria vontade. Quem precisou trabalhar no celular, foi o meu caso, trabalhar nas telas, assim, sentiu isso. Então, foi interessante esse processo, porque a gente precisou conscientizar muitas coisas, precisou reinventar muitos processos e a partir daí comecei justamente a fazer conexões que antes não havia. Então, realmente é uma grande tragédia pela qual a gente está passando, uma grande dificuldade, mas ela tem a sua maravilha, ela obriga todo mundo a repensar um pouquinho os seus hábitos e seus conceitos. E o que é interessante, se a gente pensar, as escolas e a cultura serão os âmbitos da sociedade que mais vão demorar a retornar à normalidade, nessa maneira gradual com que isso vai ser lidado e superado, com certeza. Mas a cultura e a arte e a escola e a educação em geral serão justamente os que mais vão demorar para retornar à sua atividade normal. Então, é muito interessante que a gente olhe para essa questão, por um lado, tornando isso um problema. E, por outro lado, nunca se consumiu tanta arte, nunca foi dada tanta atenção para o fazer artístico. Cada um que está fazendo lives e cada um que a gente consegue assistir e o tanto de informações a que a gente realmente consegue ter acesso, que antes a gente precisava pegar o carro e ir ao teatro e agora a gente consegue, entre meia hora, entre dois compromissos, eu consigo assistir o Gilberto Gil e o Milton Nascimento essa semana. Então, realmente, são possibilidades que se abrem. Então, é interessante que cada um dos desafios, cada uma das coisas que nos vem como realmente algo a ser superado, como um desafio mesmo, traz oculto em si também, como o veneno de uma cobra tem em si próprio o soro também, existe a oportunidade de conscientização ali implícita. Não sei se ficou claro, mas sempre que a gente tiver um desafio e conseguir olhar para esse desafio, tentando entender o que esse desafio quer de nós, a gente vai encontrar ali uma possibilidade também de superação de si próprio e de reinvenção do que nós somos. E cá entre nós, como humanidade, temos muitas coisas a pensar, a olhar para o caminho que a gente está seguindo. De alguma maneira, quando a gente vê crianças brincando, a gente às vezes se espanta. Nossa, como essas crianças são cruéis quando falam, quando tiram a sarra uma da outra, quando puxam o cabelo, quando tomam um brinquedo da outra, só porque é mais forte do que a outra e quer o brinquedo que ela estava. Mas é um pouco assim que a gente se comporta como humanidade. A nação que é mais forte faz exatamente isso com a nação mais fraca, assim como a empresa faz isso também. Então, a gente percebe que tem muitas coisas na nossa conscientização para serem feitas. E aí, retomando então, juntando um pouco esses dois pontos, esse ponto justamente de que nós não podemos nos colocar apenas como espectadores e consumidores da arte. E essa arte não pode ser assim tão séria, tão formal, tão estruturada, a ponto de a gente não conseguir nem chegar perto dela. Nós todos temos que, de alguma maneira, nos tornar seres humanos criativos, seres que buscam o belo e seres que buscam o harmônico. Então, eu vou pedir para o Luiz Fernando colocar no ar aí o nosso PowerPoint, porque justamente ele vai mostrar maneiras simples de se trabalhar a arte, maneiras totalmente que estão à mão, que são alcançáveis por todos nós. E isso foi brincadeiras, surgiu a partir também de aprofundamento desse tema que a gente pôde fazer no curso da Pós de Artes Waldorf. E está dividido em três eixos. Então, o primeiro eixo, onde existe a arte, e que a gente talvez não olha muito, está aí, já começou, né, Luiz Fernando? Já está no ar para todo mundo? Beleza. Então, eu chamei de arrumações. E conversando, então, com as minhas colegas, com as professoras desse curso de artes, então, que é a Luciana Bete, a Cecília Tioquian, a Paula Dib, a Suzane Rotermundo, a gente estava batendo papo no final de uma reunião. E eu mostrando, falando para eles um pouquinho sobre o que era a intenção dessa aula, né? E aí a gente chegou justamente que existe a qualidade artística na beleza das arrumações da nossa casa, que são tarefas cotidianas. Então, frequentemente, a gente não tem tempo e a gente não tem dinheiro para fazer uma tarefa que seja para além do nosso cotidiano, né? Agora, no final do semestre, por exemplo, eu acho que muitas pessoas vivenciaram essa situação. Mal e mal é você dar conta das suas obrigações, que dirá ainda parar para fazer arte, né? Então, olha que bonito como as roupas no varal, elas estabelecem um ritmo. Esse ritmo se comunica com o nosso olho na forma de um ritmo, e aí isso imprime também na sombra. Pode passar, Luiz Fernando, mais um? E aí a gente vê justamente como... Então, aqui, por exemplo, a máquina não vai bater todas as cores ao mesmo tempo. É melhor se você separa pelas cores, né? Porque aí você não corre o risco de uma roupa manchar outra. Então, a gente descobre no varal os matizes ali disponíveis. E, na verdade, a única coisa que torna isso arte é o nosso olhar. Então, é a atenção, o fato da gente estar de olho, estar procurando, estar interessado e estar tentando encontrar significação para as nossas tarefas. Pode seguir, Luiz Fernando. E aí a gente vê justamente que em cima das cômodas ou num cantinho de mesa, um lugar assim, existe a possibilidade, né? E eu acho que muitas pessoas têm esse hábito também e cultivam justamente a beleza que pode haver na combinação de objetos, na combinação de materiais, né? Na combinação de cores. O nosso curso de artes fez justamente com que as pessoas... Se eu não me engano, essa foto também é da Luciana Betti. As fotos anteriores são de alunas, então, da BIO. Eu talvez vou ter pedido desculpa, na verdade, porque eu não vou conseguir lembrar de quem são cada uma das fotos, né? Não vou poder dar os devidos créditos. Mas até para isso eu pensei uma desculpinha aqui, que é o seguinte. Se a gente está tentando tirar aquele A maiúsculo das artes, nesse sentido, a gente vai tentar deixá-las um pouco mais coletivas. Então, provavelmente, eu esquecerei o nome de alguém que está fazendo alguma coisa nesse sentido, mas eu peço meu perdão nesse sentido, tá? Pode passar mais uma, então, Luiz Fernando. A combinação de pequenos detalhes. Na verdade, acho que a chave para tudo isso que está nas arrumações está justamente numa palavra que é o asseado. Aquilo que é feito justamente com cuidado. E aí, quando a gente estava falando sobre isso, um dos eixos da nossa pós é a brasilidade. E aí é muito legal porque essa oportunidade de viajar pelo Brasil, de conhecer lugares muito simples, pessoas justamente que não tiveram acesso a grandes estudos, né? Às vezes você chega na casa dela e tem lá a foto de um santo junto com um altarzinho, com um pouquinho de água. Você não acha pó nesse lugar. Aí você entra na cozinha e tem panelas penduradas, aquelas panelas de ferro, de alumínio, aeradas, né? Esfregadas com o bombril ali, de uma maneira que também é artística. Artística, artística, nesse sentido do asseado, no sentido do bem feito, do feito com carinho. Não simplesmente alguém que se livra de uma tarefa, mas alguém que supera a necessidade e busca ali justamente um conforto para a sua alma. Pode passar, Luiz, por favor. Então, se vocês quiserem, como eu dividi em três partes, essa parte da arrumação seria uma. Então, Maria do Carmo, se tiver algum comentário, alguém querendo fazer alguma pergunta ou que eu faça alguma explicação, qualquer coisa nesse sentido, né? Não, Matias, enquanto não. Está todo mundo te ouvindo com muita atenção. Pode prosseguir. Beleza, obrigado. Então, um parado de comida, inclusive, uma das referências que me pegou bastante fortemente aqui nesse recolhimento é esse livro aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, que se chama Meditando na Cozinha. E o nome da autora desse livro é Sônia Hirsch. Então, acho que provavelmente a maioria das pessoas que tem interesse pela culinária natural, que tem interesse pela culinária vegetariana, que realmente estuda um pouco essa questão, ouviu falar desse nome, até provavelmente desse livro. Então, é um livro muito interessante e aí eu queria ler só um pedacinho aqui desse, está bem no começo, tipo uma apresentação, está escrito assim. Há coisas banais que parecem inteiramente impossíveis para algumas pessoas e cozinhar é uma delas. Não porque seja incomum, afinal de contas, toda casa se cozinha e nem porque seja complexo, afinal qualquer um cozinha. A dificuldade é não sentir a mínima disponibilidade para entrar ali, pegar os ingredientes, lavar, descascar, limpar, temperar, acender o fogo, botar nas panelas e cuidar até aquilo virar uma refeição completa. Será que é verdade isso? Tem pessoas, inclusive, eu me incluo muito nelas também. Eu tinha e tenho ainda bastante dificuldade de me relacionar com o fazer da comida. Então, isso se torna muitas vezes um hábito de você comprar as coisas mais prontas. Só você passear pelo mercado e perceber essa realidade. Então, muitos de nós tiveram que nesse recolhimento olhar um pouquinho mais para isso. De repente, alguns de nós tivemos justamente que modificar. A gente estava acostumado a comer na cantina da escola diariamente. E aí, assim, claro, tem pessoas que têm crianças e às vezes com as crianças a gente também usa isso para se policiar um pouco mais. No fundo, a gente tem que se policiar porque a praticidade de uma refeição que já vem pronta, ela realmente nos arrasta um pouco para isso. E aí, a gente sempre precisa de algum motivo para que a gente não caia nessa armadilha de pegar as coisas prontas. E no final das contas, talvez essa é a grande tônica que eu vou me repetir aqui. Qual é a necessidade de não pegar as coisas prontas e sim de adquirir o hábito de fazê-las? Adquirir o hábito de fazer as coisas na cozinha significa simplesmente adquirir o hábito de cozinhar. E o hábito de cozinhar talvez poderia ser enriquecido com a ideia de não seguir a risco uma receita. Seguir a risco uma receita poderia ser, num comparativo, a mesma coisa que pintar uma tela de um quadro. Mas você ir lá e fazer, picar os legumes, ver o que você tem e o que dá para fazer hoje com esses ingredientes, é justamente pegar uma caneta e um lápis e rabiscar durante uma reunião, que é o tempo que se tem e a condição que se tem naquela hora. Então, é claro que essa foto provavelmente representa algo muito mais especial do que simplesmente fazer algo com o que se tem. Mas esse hábito de se fazer algo na cozinha, provavelmente é uma oportunidade que a gente tem agora. Então, eu acho que por isso que fica esse apelo. Pode seguir, Luiz Fernando. E aqui a gente vê justamente um pouco do nosso olhar, que acabou ficando treinado, porque a gente estava nesse semestre se dedicando às cores na nossa pós-graduação. E aí a gente realmente pintou, sabe quando você pega uma folha inteira e pinta da mesma cor e busca olhar para essa cor e ter a sensação, né? E aí a gente vê, de repente, como que uma colheita, como uma árvore, oferece para a gente justamente isso. Devem ser acerolas, né? Não tenho certeza não, mas para mim parece. Pode passar, Lucienana. Isso. E aqui, então, também é interessante ver justamente como um cantinho da casa adquire uma significação, né? Então, é o cantinho preferido da pessoa que tirou essa foto. E ali justamente é o lugar que os passarinhos vêm comer, né? Pode passar, Lucienana. Esse cantinho aqui fica na minha casa. Olha que bacana. E aí embaixo ali tem a torneira e tem toda essa beleza em volta. E justamente, aos pouquinhos, na verdade, eu preciso confessar que esse é um impulso que vem muito mais da minha esposa do que meu, né? Mas é algo justamente que a gente para e olha para a singeleza do que é as plantas brincando. E justamente no fundo poderia estar uma bagunça ali, né? Mas o fato de não estar uma bagunça ali gera justamente o interesse por aquele lugar e o nosso olhar se volta ali e a gente começa a perceber cada hora que dá para ter mais uma ideia. E aos pouquinhos, então, a gente vai tendo uma relação afetiva com isso e isso também é um fazer artístico. Pode passar. Esse já é uma foto que eu recebi aqui. A gente já vê que tem um pouco mais de condição ainda, um pouco mais de espaço, talvez até um pouco mais de tempo disponível, né? A gente não sabe se envolveu recursos ou não, mas a gente percebe que é um lugar que foi justamente preparado para que o nosso olhar se sinta acolhido, né? Comida para os nossos olhos. Uma parede de pau a pique, né? Quando a gente vê uma parede de pau a pique hoje em dia, a gente pensa, puxa vida, alguém realmente parou e pensou artisticamente nessa parede. Pode seguir, Lucienano. E aí, então, o segundo eixo. E esse é o eixo da infância. Vou para frente ou paro, Maria do Carmo? Matias, tem algumas perguntas para você, mas está tão interessante o que você está falando. Talvez a gente possa continuar e fazer as perguntas mais ao final. Pode ser assim, se eu farei parar. Beleza. Eu fico feliz até de ouvir você um pouquinho falando aí comigo, porque eu estou aqui nesse monólogo. Realmente é uma experiência interessante. Tem certo silêncio, porque o que você está falando é muito bonito, é muito gostoso de ouvir. Então, vamos ouvir e depois eu faço aqui as perguntas que estão aparecendo, tá bom? Legal, obrigado. Então, é isso. Então, talvez isso é uma coisa interessante. O fato de ter crianças em casa acaba sendo também uma possibilidade para que muitas pessoas olhem um pouquinho mais, por exemplo, o que estão dando. E justamente as crianças têm necessidades muito básicas e elas têm uma coisa muito interessante, que é o fato de que elas ficam bem quando elas têm ritmo, quando elas têm segurança e sabem o que esperar. E quando a gente consegue criar para elas um ambiente que seja um ambiente harmônico. E esse ambiente harmônico, ele também tem um olhar artístico. E é muito interessante a gente ver que nós, como adultos, podemos justamente, de alguma maneira, ir projetando o ambiente que essas crianças vão ter. Então, a gente consegue pensar, olha, desse lado eu preciso colocar isso, daquele lado eu preciso arrumar aquilo. E desse lado eu posso fazer isso ou aquilo. E de acordo com essas coisas que nós vamos fazendo, a gente vai justamente plantando coisas no imaginário das crianças. Agora, nesse recolhimento, foi muito interessante de ver porque, de uma hora para a outra, a escola não pôde mais acessar as nossas crianças. E isso foi uma grande dificuldade para quase todo mundo. Todas as pessoas que tiveram, então, que trabalhar no computador, na mesa da sala, afastar as coisas e ficar o dia inteiro ali trabalhando, sentiram muito, além de sentir por si próprios, a dificuldade de fazer esse trabalho assim com a criança ali do lado. Ou seja, o seu próprio incômodo, sentiu também a responsabilidade de ver qual é o exemplo que você está podendo oferecer, não é? Então, é uma situação bastante delicada e que a gente precisa respeitar muito. Porque a possibilidade de conseguir oferecer algo que seja de acordo com os nossos próprios princípios, ela também não é garantida. Ou seja, eu muitas vezes preciso fazer aquilo que é possível e não aquilo que seria o ideal dentro do meu ponto de vista. Eu posso dizer isso porque isso também foi o meu caso nesse tempo, né? Eu gosto muito de fazer coisas, então, coleciono ferramentas. Eu gosto muito, tem um cantinho ali na garagem onde para o carro, que forma um cantinho ali justamente onde dá para colocar uma bancada e um armarinho. E ali as ferramentas, então, vão se avolumando. Uma vez eu aprendi com um colega, um pai da classe também, da minha filha, que falou assim, toda vez que eu vou pensar um projeto, eu uso de uma certa estratégia para que, para fazer aquele projeto, está faltando uma ferramenta. Então, eu vou lá e compro a tal da ferramenta, né? Então, eu achei isso bem interessante porque eu não tinha conscientizado, mas é um hábito mesmo de colecionar ferramentas. Então, essa ideia de conseguir fazer as coisas por si próprio, ela passa um pouco por também conseguir preparar o ambiente para isso. Então, pessoas que moram, por exemplo, num apartamento, elas vão ter muita dificuldade de fazer isso por questão de barulho, por questão de sujeira, por questão de espaço. Mas, sempre é possível, desde que haja um olhar atento, desde que se tenha essa vontade. Na verdade, é isso. A possibilidade existe com todas as restrições. É só a gente ver quando nasce uma flor numa rachadura no concreto, né? Então, aqui nesse caso, foi uma brincadeira interessante de fazer a farinha de mandioca, né? Então, desde a preparação de colocar um lencinho no cabelo, né? A sentar, a colocar uma esteira no chão, a preparar justamente, separar o tempo que isso leva, que isso demanda e começar a fazer esse trabalho de relação, né? Nem tudo são flores à mão, sofrer um pouco, né? Apareceram alguns arranhões ali e chegam... Mas o importante é a tentativa e justamente quando há essa tentativa vai ter bastante erros. Vai acontecer muita coisa estranha, muita coisa errada. E justamente essa é, no final das contas, o grande objetivo disso tudo. Porque as crianças, elas vão adquirindo essas habilidades ao ver os adultos fazendo, ao fazer junto. E elas vão adquirir interesse também por essas coisas simples, né? A gente vê que na nossa sociedade... Dá para puxar mais um gancho ainda. Na nossa sociedade, pouco se valoriza quem trabalha com as mãos. Quem é valorizado é a pessoa que trabalha no escritório. O que ela faz? Ela de prático, ela trabalha com contratos, ela trabalha com vendas, ela trabalha com projetos, com leis. O que essa pessoa produz que uma criança está ali do lado e pode ver, né? Aí termina o dia, esse trabalhador está cansado, né? E a criança não pôde ver nada do que saiu da sua produção. Mas, na nossa sociedade, essa é a profissão que é valorizada. A pessoa que trabalha com o seu intelecto. Que trabalha projetando e pensando mil coisas na cabeça. E quem trabalha com as mãos, infelizmente, fica em segundo plano mesmo. Então, se a gente consegue, justamente, adquirir o hábito de fazer com as crianças, a gente também consegue plantar uma ideia um pouco diferente de valorizar, né? Quando a mão da gente aprende a fazer uma coisa com prática, um ponto, uma agulha, coisas assim, né? Pode passar, Luiz Fernando. Isso aqui foi interessante também, mais uma coisa que apareceu, foi muito legal, que foi essa campanha de doar pães lá para o Horizonte Azul, né? E justamente, mais uma vez, aparece aqui o olhar artístico. Porque as crianças prepararam esses pães de maneira artística. E pensaram, justamente, que está indo para uma família que tem crianças também, né? Ou para uma família que vai receber aquilo e que precisa, então, ser muito caprichado. Então, a infância, ela é um gatilho muito interessante justamente para trabalhar a beleza e o artístico. Então, eu queria aproveitar para mostrar esse livro aqui, ó. É um livro que estamos acompanhando bastante agora também, né? Estão acontecendo aulas do Gandhi, que é uma figura bem interessante, porque ele se aprofundou e ressignificou de uma maneira bem profunda o brincar que ele pesquisou justamente lá nos estados do Nordeste, do Norte e do Brasil, né? Onde justamente ainda se tem muito da simplicidade de brincar nas ruas, que aqui na capital de São Paulo é um privilégio também, que a gente tem dificuldade de deixar as crianças irem brincar. A gente quer saber onde elas estão o tempo inteiro, né? E tem mais um outro livro também, esse aqui também, um pouquinho mais antigo, todo mundo conhece, da Renata Meirelles, né? São duas referências interessantes, porque eles trazem justamente o brincar para dentro de uma esfera muito mais profunda. E aí a gente vê justamente que esse brincar, no final das contas, é que torna os seres humanos criativos. E é o que vai ser, no final das contas, também, né? Se eu sou um professor do terceiro setênio, professor de jovens de 14 anos para frente, né? É o que permite com que esse jovem não se torne simplesmente uma presa da indústria do entretenimento. Olha só, né? É muito comum a gente perceber como as modas, os personagens, essas ondas, né? Os artistas que, de repente, bombam, né? Como eles se tornam quase que obrigatórios, né? Dentro desses nichos que vão se formando, desses milhares de seguidores, de pessoas que, no fundo, no final das contas, têm dificuldade de ser criativo, de propor algo, de fazer algo, né? Então, quando a criança brincou lá, ele justamente desenvolveu uma estrutura interna criativa. E essa estrutura interna criativa, se a gente tiver a sorte de colocar essa criança numa escola Waldorf, por exemplo, em que ela possa ter muitas aulas de artes, né? Essas aulas de artes, quando chega ali do quinto ano para frente, ou seja, dos 10, 11 anos de idade em diante, quando a infância vai se acabando e a gente perde um pouco o acesso à fantasia, a esse mundo imaginativo em que a gente simplesmente chega e desenha sem se preocupar, né? De repente, a gente começa a travar. E aí, as aulas de artes, nesse caso, se tornam justamente ferramentas que a gente dá na mão dos jovens. Então, a gente ensina luz e sombra, perspectiva, modelagem, trabalhos em madeira, trabalhos em metal, trabalhos em trabalhos manuais, né? Panos, né, Maria do Carmo? E tudo isso, cada um desses, cada uma desses fazeres, né? Traz uma inteligência para a ponta dos dedos. E a gente pode dizer que, quando a gente usa a ponta dos dedos, a gente faz sinapses aqui no cérebro, né? E aí, a gente fortalece também o nosso ser a partir da experimentação. A importância do fazer justamente faz com que a gente também vá confiar nas nossas próprias impressões, ao invés de receber apenas relatos dos professores, relatos de quem vivenciou, relatos de quem está lá fora, que é o grande artista que está fazendo a coisa acontecer e para ele é fácil e para mim é impossível. Então, todas essas sutilezas que aparecem na infância como uma potencialidade normal das crianças, né? Precisa ser justamente muito preservada porque a tendência disso sumir na adolescência é muito grande. E aí a gente se torna adultos sérios e incapazes de tocar um instrumento ou de brincar com as palavras ou de fazer traços no papel. Pode seguir, Lucien, né? Então, são momentos bonitos que a gente teve aí durante esses meses. Pode passar. aqui a gente vê justamente como é uma palha de coqueiro que caiu, né? E ali já se torna, já recebe um outro significado, já começa a virar barco e ali atrás tem um serrote, né? E tem dois pezinhos segurando para poder ter o apoio de serrar. Será que deu certo? Será que conseguiu serrar? Será que virou alguma coisa? Não importa. O importante é que na imaginação se tornou algo e esse algo já é artístico. Pode passar, Lucien. E aqui foi interessante. Aqui também tem um outro elemento que é o elemento do adulto interferindo. Então, aqui foi justamente assim. A bananeira caiu. Então, a gente foi lá, cortou a bananeira e a partir desse momento tinha essas folhas de bananeira disponíveis. Então, tem um pouquinho de... O que tem de material? Tem uma corda, tem um bambu e com esses materiais a gente vai lá e faz. Justamente por quê? Porque tem o hábito de ter algumas ferramentas, né? Então, isso se torna possível e aí isso já se torna também uma brincadeira e essa ideia da casa é muito interessante. Eu acho que eu estou me alongando tanto que não vai dar tempo de eu falar todas as coisas que eu pensei aqui. Depois eu vou retomar essa ideia da casa. Pode seguir. Eu vou dar uma acelerada aqui. E aí, bonito, recebi alguns relatos porque para fazer essa apresentação eu solicitei nesses grupos de alunos, de amigos que pudessem enxergar relatos e coisas. Então, justamente a ideia da infância, né? Quem nunca desenhou no vidro embaçado pelo vapor do banho, né? Deixar mensagens secretas, você escreve uma coisa no vidro e só quando alguém bafejar ali é que é possível ler, né? Ou então, água de limão que você depois em cima da vela consegue tornar visível um desenho invisível, né? Coisas assim. Pode passar, Lissanana. E aí, mais algumas coisas, né? Então, brincar com o desenho que a roda da bicicleta faz, né? Trocar cadastro de tênis, né? Ensabuar o chão da garagem e sair escorregando, coisas assim, né? E brincar de ver nas nuvens as formas. Então, a infância, ela nos dá esse elemento artístico de graça. Então, a gente que é adulto precisa entender que isso se perde e que a gente precisa cultivar isso porque a gente está querendo criar jovens e adultos que tenham justamente criatividade e a partir dessa criatividade eles possam justamente ter autonomia e liberdade dentro do âmbito cultural. E aí, pode passar mais uma vez, Luiz Fernando? Aí, a gente chega agora tem eu sou eu não resisti de trazer um elemento assim, vamos dizer, mais teórico para a nossa discussão. São são dez para as oito, né, Maria do Carmo? Nosso horário vai até que horas? Vai até as oito mas a gente consegue escrever os dez minutinhos mais. Mas é importante Matias que a gente consiga pelo menos responder algumas das perguntas que estão no chat, tá bom? Tá bom. Então, olha que interessante, a garatuja das crianças. Pode seguir. Aos pouquinhos, volta, ela se torna, ela começa a se estruturar formando um círculo, né? e aí justamente é interessante que a gente pode fazer um paralelo com a história é a aquisição da consciência na primeira infância, né? Se a gente pensa que o currículo inteiro da escola Waldorf faz um paralelo que a criança no seu desenvolvimento percorre os caminhos da aquisição da consciência que a humanidade percorreu, né? A gente poderia dizer, então, que a primeira infância poderia ter relações justamente com a pré-história, né? Então, quando ele forma esse círculo, né? A forma tem a primeira organização. Pode passar, Luiz Fernando. E aí, justamente, essa figura aqui, ela tem entre 28 e 25 mil anos antes de Cristo. E a gente pode ver como justamente tem essas formas redondas, né? E a interpretação que se dá hoje a isso é justamente a origem, a fertilidade, né? É um amuleto de celebração da vida. Vou passar super rápido por isso. Pode seguir. E aí, o desenho da criança começa a evoluir, isso lá pelos dois, três anos de idade, começa a adquirir alguma direção, alguma intencionalidade, pode passar de novo. E aí, a gente vê quando chega nesse elemento ereto e vertical. Passa mais uma vez. e aí, isso daqui, os meninos mais antigos, né? Que existem na vertical, eles têm ali por volta de 15 a 20 mil anos antes de Cristo. E no final das contas, a gente poderia traçar vários paralelos e aprofundar bastante, mas esse ereto, colocar uma pedra ereta é você colocar-se acima da força da gravidade, né? O ser humano agora, ele é capaz de opor-se e tem essa força e isso está lá há 30 mil anos parado ali, de pé, 20 mil anos pelo menos. Pode passar. E aí, surgem também os primeiros, as primeiras intenções da figura humana, né? O desenho começa a adquirir intenções e aí tem essas figuras. então, a figura da vertical com essas escadinhas, isso depois vai evoluir talvez para um desenho de árvore, né? E a figura humana começa a surgir também a partir daquela bola que tem uns risquinhos assim, isso começa a dar origem ao desenho do corpo humano. Pode passar, Luiz Fernando. E aí surge outro desenho também, que é a casa. E aí, pode passar mais uma vez. a gente poderia fazer um paralelo com esse próximo elemento que surge, que é o dolmen, né? Ele surge assim, como o próximo fator arquitetonicamente, quando a gente consegue colocar uma pilastra na vertical, de alguma maneira a gente está se afirmando. Se a gente consegue colocar as pilastras e ainda colocar um tampo, aqui embaixo se torna um espaço que não está mais sujeito às intempéries, por exemplo, da chuva e do sol. É um espaço ali dentro, simbolicamente, a gente pode dizer que não é mais a natureza que está regendo. Aquele é um espaço que pertence à humanidade. E a gente poderia trazer isso como um simbolismo até para a cabeça humana, né? Que aqui dentro justamente existe o espaço para a consciência. Algo, um espaço humano onde o ser humano transcende a sua condição animal e ele passa a ter autoconsciência. Voei por esse tema, é só para triscar um pouquinho. Pode seguir. E aí a gente entende, olha como na evolução do desenho, aquilo que era simplesmente um toco com risquinhos, se torna uma árvore mesmo, bem bonita, enfeitada para a época do Natal. e como aquela primeira casinha agora ela ganha janelas, portas, e diz que quando tem uma chaminé com fumacinha pode mandar para o primeiro ano. Pode seguir. E aqui a gente vê também, interessante, como Dumenir, que é essa pedra vertical, ele evolui e chega nesse minarete egípcio, eu esqueci o nome técnico, disso. Agora, mas é justamente o mesmo princípio dessa verticalidade. Agora, olha que interessante, lá na ponta em cima surge a figura do triângulo. Pode passar de novo, Fernando. E o triângulo, ele justamente traz um outro elemento de significação muito bonito que poderia ser o elemento do sagrado. Então, o ser humano cria debaixo do Dumen aquele espaço que pertence a ele, onde ele é senhor e não mais a natureza, e aí ele justamente cria em cima desse espaço o triângulo. Então, a gente vê que numa casa existe um quadrado encimado por um triângulo e isso e isso é um desenho arquetípico que todas as crianças do mundo por aí passam por essa fase de desenho. E esse triângulo, ele tem essa significação tão evidente nessa pirâmide, mas ele também está no frontão dos templos gregos e ele está justamente na simbologia do pai, do filho, do Espírito Santo, por exemplo. Então, é interessante a gente observar como justamente ecoa em cada criança o desenvolvimento da humanidade. E aí, quando a gente começa a ver as crianças brincando, a gente descobre esses... Eu queria simplesmente que a gente tivesse assim, pincelado basicamente o círculo, aí a vertical, depois a casa e depois justamente o triângulo. como isso também aparece nas brincadeiras das crianças, nas diferentes formas de desenhar, nas diferentes formas de colocar brinquedos em posições para que a gente veja as crianças conquistando a sua humanidade. Por causa do tempo dessa super corrida, pode seguir, Luiz Fernando. E aqui, justamente, esse fazer artístico, como ele pode ser belo. Aqui, justamente, quando a gente vê que a arte já é uma intenção, esse olhar foi aguçado nessas diferentes esferas e agora ele se coloca em prática. Pode passar. Esse é um aspecto, vamos dizer, mais interessante. isso aqui foi uma aluna minha, que é a Clara Castelo, que é uma querida, que desenha lindamente. Muito interessante a gente ver como o fazer artístico vive nos jovens. E eu tenho certeza de que quando um jovem é capaz de fazer uma coisa assim, ele é capaz justamente de se estruturar internamente. Pode passar. Olha aí, a beleza que tem esses lugares de passagem. Quanta luz existe nesse elemento aí, nesse desenho da esquerda. Pode passar mais uma vez. Tudo da mesma luna. Aqui eu gostei muito porque aqui tem um paralelo que diz também um pouco da gente nesse momento. O nosso olhar para a nossa própria criança interior e o nosso olhar para o mundo. Como esse mundo está realmente enfrentando desafios. E aqui mudou um pouco. Isso aqui já é uma experimentação dentro do âmbito da nossa pós em artes. Então, esse é da Cristina, professora lá de Ribeirão Preto. E é uma brincadeira de materiais naturais. Foi um dos, justamente, esse trabalho da brasilidade nesse curso nos levou muito a brincadeira com a experimentação dos materiais. Então, aqui no final das contas é uma tinta de repolho. Na verdade, você bate o repolho e aí mistura com base ou com ácido e ele fica verde ou fica roxo. Pode passar. A extração de pigmento das flores e também dos materiais que sobram da cozinha. Então, essa brincadeira da cozinha está relacionada justamente com abrir o olho para o aspecto artístico que existe nas coisas do nosso cotidiano. pode passar. Aí, a brincadeira de fazer giz de cera, né? É só misturar os pigmentos com cera e a gente, justamente, só que a gente não se sente capaz disso porque a gente nunca experimentou e tal e tivemos justamente essa oportunidade nesse curso de fazer essas experiências que a gente só ouve falar. Passa mais uma vez por gentileza, o carvão, né? Se você pegar uns galinhos de carvão e embrulhar eles em papel alumínio e jogar dentro de uma fogueira, ele não vira cinza, mas vira carvão, né? Ou então, em vez de papel alumínio, uma latinha dessas de molho de tomate e tal, bem fechadinha também, porque ele não pode queimar normalmente assim com muito oxigênio, ele tem que estar fechado, vira carvão. Poucos de nós fizemos isso. Aí uma brincadeira aqui de, da nossa querida Cecília, tio Kian, né? Em que justamente recortando o papel e brincando com a sombra, com a, né? Estudando um pouco essa sombra de uma maneira técnica traz essa impressão incrível, né? Do voo da borboleta. Volta. Volta uma só, por favor. Ali, pode ir mais uma. Ué? Bom, isso aí é a brincadeira de desenhar nas bananas, né? Eu acho que é o tipo da conversa de telefone, não é não? Então, muito interessante a gente parar para procurar coisas nessas formas, né? Tem artistas muito interessantes que desenham coisas assim a partir dos elementos que tem na rua, né? Então, esse olhar atento, ele é muito criativo e muito artístico e ele é justamente um antídoto quando a gente está com medo daquela tela branca, né? Para fazer arte com o A maiúsculo, tem sempre a possibilidade de brincar de fazer arte com A minúsculo. Pode passar. passar. Isso daqui é achar formas dentro da rachadura da parede. Claro que é uma professora de desenho, tem uma relação com o traço muito, muito refinada, né? Mas, tudo tem um começo e o começo foi uma rachadura na parede diferente também de uma tela branca. Pode seguir. e aí a gente vê justamente o imaginário da nossa querida Luciana Betti, né? Já dando a deixa lá do que pode ter em Allenwell dentro da própria palma da mão dela. Pode passar. Estamos chegando no final, viu? E isso aqui foi eu brincando, ó. Dentro aqui desse ambiente onde eu estou falando com vocês, olhando para a iluminação, o casaco gerou uma sombra no chão. O que será que isso vai virar? Pode passar. E aqui em seis etapas, né? Como a brincadeira da perspectiva, eu por algum acaso também estou sempre trabalhando perspectiva nas aulas com oitavo ano, então isso também é uma coisa que está dentro do meu olhar e que já é mais isso é muito pessoal o que cada um vê nessas formas da sombra, por exemplo, nas formas que encontra no chão. É do imaginário de cada um, não é? Então, pode passar mais uma dos fenângulos. No meu caso, gerou essa brincadeira, sim. Mas realmente, entre enxergar uma coisa e ir lá realmente e traçar, então, o giz de lousa, ele é muito convidativo para brincar no chão. Ele sai com a água e desenhar no chão, na rua, é algo que não ofende as pessoas. Nos muros, provavelmente, as pessoas se incomodam, mas o chão, por enquanto, está super liberado ainda. Se eu não me engano, acabou aqui a exposição. Isso aqui é aquilo que eu falei das ferramentas, estava lá em cima da bancada, o tanto de coisa que eu acabei movimentando para fazer um determinado, uma brincadeira ali. Enfim, era isso. Obrigado pela oportunidade. Foi muito difícil fazer essa preparação. Confesso a vocês que eu fiquei aqui bem aperreado. Nossa, o que eu vou falar, meu Deus do céu? E foi muito bom poder juntar um pouco essas ideias e formatar e trazer justamente essa ideia de que a arte tem que estar aí à disposição de todos. Tem esse videozinho ainda que faz parte justamente desse meu trabalho experimental, onde eu já não sou tão profissional quanto nas artes plásticas, mas é que isso me traz uma grande alegria porque a música propõe sempre o encontro das pessoas que vão tocar, o encontro da pessoa que toca com a que houve. Então, esse encontro que a música está sempre propondo sempre foi algo que mexeu muito comigo. E aí, junto comigo vai tocar o Yuri Garfunkel e o irmão dele, Theo Garfunkel. E um outro amigo que montou para a gente esse áudio todo é o Marcelo Germani e quem colocou isso na edição de imagens é o Léo ou Leonardo Haar. Pode dar o play aí. Matias, o que você acha? A gente deveria colocar a música primeiro ou a gente dá uma passadinha nessas perguntas que tem um pouquinho a ver com o que você trouxe e de repente a gente encerra com a música? O que você acha? Acho ótimo. Então, só para não deixar de responder, a gente não vai conseguir responder tudo que tem aqui, mas pelo menos para a gente contemplar um pouquinho, né? Tem uma Janaína aqui dizendo que você precisaria de mais umas duas horas para tudo que ela gostaria de ouvir de você, né? E tem a Melanie aqui te dando boas-vindas e aqui temos aqui nesse momento de confinamento tem alguns comentários, sabe Matias? Eu vou ler alguns comentários. Nesse momento de confinamento é possível ressignificar a casa e suas relações de composição, né? Só tem tudo a ver com o que você estava comentando com o que você estava trazendo para esse encontro. Tem aqui um anônimo dizendo que você só podia ser filho do seu Lúcio, não tinha outro jeito mesmo de não aparecer esse comentário, né Matias? É, é. O Alessandro está dizendo que cozinhar é uma arte que carrega muita energia. A Mariana está dizendo da escola araucária, está dizendo Matias, boa noite, maravilha te ouvir. Queria colocar para você, o que você propõe é que consideremos arte, tudo aquilo que for carregado de sentido, tudo aquilo que for belo e que tiver uma ordem? É, tudo que for feito, na verdade eu acho que aquilo que é artístico, dentro daquela ideia que eu trouxe do Juan Mele, é aquilo que excede a sua utilidade, né? Então, quando uma pessoa arruma um altarzinho bonitinho ou areia uma panela até ela ficar brilhando, não é porque a panela vai funcionar melhor para a comida, porque a comida vai dentro, não fora, né? Ela faz isso justamente pelo sentimento que isso vai causar nela e justamente isso tem esse princípio artístico e essa centelha, isso no fundo é justamente esse processo da liberdade e da criatividade, isso nasce justamente a partir das coisas que a gente faz sem ter justamente essa necessidade ligada com a utilidade, eu diria isso. Então, sempre que a gente faz algo que é bonito, algo que é agradável, faz algo de bem para o outro, também tem o fazer artístico em tudo isso. A Mariana Bicudo está dizendo assim, agora temos tempo para perceber cada particularidade dos espaços que antes utilizávamos apenas para nosso descanso, mantendo uma relação mais próxima e íntima com as pessoas e lugares que moramos. Só completar aqui o comentário da Mariana, eu acho que a gente, todos os que trabalham com a arte, com o trabalho manual, Matias, eu acho que a gente passou por uma enorme experiência, a gente se viu um pouco desapetrechado dos nossos instrumentos de sala de aula, de todos os materiais que a gente tinha à nossa disposição, mas em compensação a gente encontrou dentro das casas, das nossas casas, dos materiais que se tornaram materiais de arte. Eu diria uma coisa muito importante, esse recolhimento ele exige de nós uma mudança de consciência e se a gente não conseguir fazer reflexões realmente à altura da magnitude desse momento, no sentido realmente de conseguir fazer alterações intencionais na nossa própria rotina e na nossa própria dinâmica, se a gente não conseguir intencionalmente trazer pequenas intenções, pequenos gestos, pequenas mudanças que realmente tenham essa intenção artística, a gente vai continuar perpetuando essas práticas que o mundo está mostrando para a gente que estão sem sentido. muito bom. A Paula diz assim, Oi Matias, aqui em casa sofro o contrário, se na sociedade o trabalho no computador é mais valorizado, as crianças, meus filhos, ainda não entendem isso e acham que eu não faço nada o dia todo. Como eu explico isso para eles? Quando meu filho tem que lavar a louça do café, ele me questiona, por que só eu? Se vocês ficam no computador o dia todo e... Ela está te dando aí um contraponto. É. É uma grande questão essa, porque é a realidade de muitos de nós, né? E a gente precisa dar conta das nossas obrigações até para poder proporcionar as coisas que as crianças precisam, né? Mas se no momento em que a gente tiver um tempo e todos nós temos algum tempo também e a gente procurar justamente valorizar aquilo que se faz e que não se recebe pronto, provavelmente a gente consegue trazer pequenas mudanças intencionais no olhar também das crianças e elas vão começar a valorizar aquilo que elas podem fazer também. Eu tenho mais só duas perguntas, senão a gente vai encerrar muito fora, tá? Tem muitas outras aqui, mas aí a gente vai ter que deixar e quem não for contemplado, depois o Matias vai dar uma olhada com carinho, tem bastante mensagens bonitas para ele, mas é para a gente não ceder demais o tempo. A Verônica está fazendo uma pergunta que eu acho boa aqui. Quando você falou sobre fazer arte com A maiúscula, o que exatamente você quis dizer? Então, essa história da arte, esse conceito da arte, que a nossa civilização começou lá em 1500, então o engenheiro e o artista e o arquiteto e isso e aquilo profissionalizou essa... E é muito bom porque as pessoas dedicaram a sua vida e fizeram obras maravilhosas, mas esse é o arte com A maiúsculo, algo extremamente complexo e difícil de fazer que demanda justamente você dedicar a sua vida para isso. Só que isso exclui 97% das pessoas e essas outras pessoas hoje em dia o movimento de evolução está tão grande que essas pessoas elas se tornam, elas se tornam, elas não têm o direito de criar porque elas não vão conseguir fazer tão bem feito quanto aquilo que elas vão ter acesso no próprio telefone. Então, se eu não vou fazer bem feito, por que eu vou fazer? Eu aperto play e a música toca. Por que eu vou pegar o violão? Então, essa é a arte com A maiúsculo e essa é a dificuldade, ela afasta a gente dela. Muito bom. E, Matias, a última coisa antes da gente ir para o vídeo, tem uma pessoa anônima aqui que não conseguiu pegar os livros que você queria mostrar. Se você puder colocar de novo na tela, só para a gente ver a carinha deles e a gente repetir o nome para as pessoas anotarem. De toda maneira, esse vídeo vai ficar, esse webinar vai ficar disponível no site daqui a alguns dias da faculdade. Então, vocês conseguem resgatar, fica mais fácil. Levanta um pouquinho, Matias. Isso. Então, esse aqui é da Sônia Hirsch e se chama Meditando na Cozinha. E, essencialmente, isso, ressignificando o cozinhar. Como pode ter aprendizados transformações internas, intencionais, no simples ato de cozinhar. Esse aqui, do Gandhi Piotrki, Piotrki. Maravilhoso. que justamente traz a brincadeira como uma coisa muito séria. E eu coloco justamente a brincadeira como a construção da liberdade. A brincadeira da infância fará com que não sejamos presas receptivas da indústria do entretenimento. E aqui a Renata Meirelles. Esse aqui, talvez, seja o livro que a minha filha mais gosta porque ela sai montando as coisas como se fossem manuais e ela gosta muito de aprender a fazer tudo que tem nesse livro, que tem muitas brincadeiras. que se pode fazer. Mas essa bibliografia, na verdade, tudo isso é um pequeno começo. E a ideia é justamente essa, que cada um vai descobrir. Não é a partir da leitura que a gente vai fazer essas descobertas. É a partir justamente das mãos e de adquirir o hábito de fazer e de separar um canto da casa, uma caixa para ferramentas, para coisas que vão ser feitas e que não vieram prontas. Viu, Maria do Carmo? Ela caiu? Sobre esse vídeo aí, a gente teve a oportunidade, faz exatamente, fez dois anos agora em maio, a gente tocou com a banda na inauguração da faculdade. e foi uma festa bonita lá no pátio da escola e aí a gente justamente fez essa brincadeira de criar uma letra especial para esse momento. E na época foi muito divertido e tal e agora a gente está também tendo a oportunidade de olhar para isso e trazer isso de uma maneira que fique mais bem apresentada. então quando você quiser, viu, Luiz Fernando, pode soltar. e aí está encerrando. Alô, som, um, dois, testando Alô, som, um, dois Rapaz, tô com uma saudade do passado Que eu nem te conto, viu meu Lembra daquele dia que a gente foi inaugurar A faculdade Oh, se lembra A gente botou uma roupa chique lá E aí nós confusemos essa letra Vamos ver se dá pra entender agora Fiquem todos à vontade O pessoal da faculdade Também as autoridades Minutinho de atenção Pra falar de educação Trouxe aqui os meus amigos Que são todos alunos antigos dessa instituição Meu compadre, minha compadre Quando eu sei se estrem ao ar Tô chegando na celeste Com notícias do sertão Nessa inauguração Tô aqui cantando junto Pra falar de um assunto Que se chama educação Mas esse assunto Minutinho da educação Que vem de casa É uma ideia muito rasa Na minha concepção Pesquisando informação Embasado na ciência Educação Experiência Convivência Eu sou o primeiro criado Aqui eu fui educado Para o certo Eu tô errada Essa é minha formação Se eu for Eu tô me abraçando Com essa garantia Eu sou o pé da pedagogia Eu sou o responsável Aqui estão Pra mudar a sociedade A utopia É ser verdade É na escolaridade Começa a transformação Essa é minha missão No Brasil Eu sou o professor Um agente transformador Na base dessa nação Quando eu era criança Era a gente esperança Para ser toda a minha paz É a missão dos dias no chão Não era a minha indicação Foi de desenhos E hoje eu quero ser artista Com a viola na mão Sou formado na escola Onde eu não entra coca-cola Agora eu não podia jogar bola Descobri outra opção Tomei imaginação Preciso no jato de paz E hoje eu não vou ter faltância Para essa minha formação Foi me dando muito mal No ensino fundamental No trabalho manual Eu era uma negação E eu sem ver televisão E não podia chupar bala Mas a turma da minha sala É minha amiga Desde então Chegando a vencer no pé Pra quem bebo nesse prédio Pra quebrar aquele tédio Eu arrumava a condução Uma família preocupação Era entrar na faculdade O barão de grande vontade Descobri de uma profissão No meu caso é diferente Quando eu era adolescente Era muito consciente Da minhas obrigações Veja só que exemplo bom Que eu tava na escola O botão despegava a minha cola E copiava a minha lição O botão despegava a minha cola O botão despegava o meu recado Digo adeus aos comentários Se também eu vou te obrigada A toda organização Se eu vou trocar no portão O meu Deus tá contente Sabe que a nossa gente Tá aqui em frente a sua missão Hoje a festa é pertinente Que belo corpo docente O ensino é diferente Mereceu a compação Que é com muita emoção Presta a minha homenagem E esse gesto de coragem Agrado o pequeno sertão É isso Acho que tá dado o recado Quem foi aluno do valor Sabe o que eu tô falando, é não? Será? Acabou a luz aí, Maria do Carmo Tá sem som, viu? Tá no mudo o seu Mas era isso Na verdade A brincadeira toda De fazer música De fazer essas coisas Que dá pra se fazer Você tá me ouvindo? Oi, agora sim Eu tô ouvindo você muito pouco Infelizmente acabou a minha luz aqui Eu tô com o celular roteado Posso te ouvir mais um pouquinho? Sim, sim Obrigado, viu Maria do Carmo Queria agradecer muito Essa oportunidade De conversar com vocês De poder trazer um pouco Essas ideias De justamente propor Que a gente possa Ir pensando Sobre novas maneiras De estar no mundo De fazer com que A nossa prática Seja justamente Mais plena De significado E de intenção Eu acho que Muitas coisas Podem se Falar ainda Continuar Mas É importante Que a gente possa Ter pelo menos Esse começo E justamente Se der pra Servir de incentivo Pra que muitas pessoas Possam Pelo menos Fazer um pouquinho E pensando Que isso tem Toda a importância Do mundo Seria A maior riqueza Pra mim A gente não tá Ouvindo a Maria do Carmo Né? Bom, eu acho que assim Pelo horário Pelo avançado Da hora, né? Eu acho que Nos cabe Somente Realmente Pedir licença Agradecer muito E Desejar Que a faculdade Consiga também Atravessar bem Esse período De tantos desafios E que a gente Tem então Esse ponto de encontro Sempre disponível Que é um espaço Pra que a gente Possa também Dedicar, né? A tantas coisas Que são importantes Que a gente Possa estudar Que a gente Possa adquirir Esse hábito E ver pessoas Que estão Dedicando justamente Um tempo Para esses assuntos Que são Tão Importantes É isso Vamos nos despedir Luiz Fernando É isso mesmo Matias Eu agradeço Agradeço Todos os participantes Em nome da faculdade A Maria do Carmo Infelizmente Teve um imprevisto Lá com a luz Na casa dela A luz Acabou realmente E acabou derrubando A conexão dela Agradeço A participação De todos Nesse webinar A arte Nossa De cada dia Com o professor Matias Matias Obrigado Em nome da faculdade Rudolf Steiner Mais uma vez Você foi brilhante Como sempre é E Eu encerro aqui Mais um webinar Da faculdade Boa noite a todos E obrigado 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 Obrigado